Agora sim Ele gravou com a gente a questão de uns 2, 3 anos atrás Sentir saudade dele, pedir pra produção chamá-lo Ele vai fazer duas músicas Ele é meio cômico, meio engraçado Meio sério, meio palhaço É meio esquisitão, viu? Pedir pra criançada Você que tem o seu papai aqui perto Você tá perto do papai? Talvez você pode assustar, viu? De tão bonito que ele é Ele chega a ser feio, gente Verdade De tão bonito que ele é Ele chega a ser feio Não assusta não, criançada Ele é cantor Quem é o cantor? É ele O carinho para o nosso humorista Mortinha Desde que você, minha querida Chamou-me de magro e doente Passei a comer fora da medida O que eu via pela frente Hoje eu sei Que é um absurdo O tanto que estou comendo A cada quilo que eu ganho É uma calça que estou perdendo Já sei o que aconteceu Pra estar tão gordo assim É muita carne de boi É picanha É cupim Não faz bem teu coração Essa dieta que eu faço Quero morrer bem gordão Se eu não vou ver no caixão Que me pique em pedaços Hoje eu sei Que é um absurdo O tanto que estou comendo A cada quilo que eu ganho É uma calça que eu estou perdendo Já sei o que aconteceu Pra estar tão gordo assim É muita carne de boi É picanha É cupim Não faz bem pro coração Essa dieta que eu faço Quero morrer bem gordão Se eu não vou ver no caixão Que me pique em pedaços Se eu não vou ver no caixão Legal! Oh, moitinha! Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com você? Tudo bem Depois de uma fase ruim que eu passei Que eu quase morri E recebi um milagre, né? Eu senti que você sumiu O que aconteceu com você, uai? Então, eu acabei ficando Sem visão quase Aí, um dia de noite Um dia de noite Eu sonhei Que uma voz falou assim pra mim Moitinha, enquanto você não soltar Aquele passarinho Que está naquela gaiola lá Você não vai sarar E eu soltei o passarinho, sabe? Eu tinha lá Não era passarinho de graça Era uns tico-tico Que eu estava engordando pra comer, né? Aí, eu soltei ele Aí, dormi Peguei no sono e dormi Aí, quando eu acordei de manhã cedo Olha o milagre Deixei a gaiola vazia no quarto Fala pro rapaz trazer o santo meu aí Deixei a gaiola vazia no quarto Olho lá dentro da gaiola Olha o santo O que é isso aqui, rapaz? Olha E isso aqui, o que é? É um santo? Hã? Esse daí é o São Caetano da Espingarda Véia São Caetano da Espingarda Véia? É milagroso Só que tem uma coisa Depois que ele me fez esse milagre aí Aí, eu estou com um problema diferente na visão Eu olho as mulheres gordas Ela emagrece tudo Se eu olhar um porco gordo, ela emagrece Se eu olhar uma mulher gorda, ela emagrece Então, ela está assim de mulher lá em casa Gorda pra querer emagrecer À custa de São Caetano da Espingarda Véia, né? Mas, por que São Caetano da Espingarda Véia? Por quê? Ah, não sei Ele apareceu com essa espingarda lá Eu estive dando uma olhadinha Ela era véia, né? Espingarda bem véia, né? Não tem mais espingarda desse tipo aí Ele está parecendo São Napoleão, não está não? Não, eu acho que ele está mais Ele está mais Deixa eu virar ele mais Ele está mais pra Ronaldinho Gaúcho Aquele dentinho que era do Corinthians Dá uma olhada no dentinho dele como é que é Ó, desculpa te falar Esse santo aí, ó Ele pode fazer milagre pros outros Mas pra ele mesmo não está fazendo milagre não, olha Ele não tem carçado Ele não tem cabelo Ele está careca, né? Ele podia fazer um milagre pra ele Fazer sem cabelo nele mesmo, não é? É, mas ele não fez, né? Primeiro é pros outros Ele é daquele Primeiro é pros outros Depois pra mim, sabe? Ajuda primeiro os outros Depois ele se ajuda Você vai ver que depois que ele ajuda bastante gente Vai nascer cabelinho nele A próxima vez que ele voltar aqui Ele já está cabeludo, você vai ver Tá bom Tá aí, gente Palma pro Moitinha E o santo São Caetano da Espingarda Véia São Caetano da Espingarda Véia, né? Legal Ele vai ficar perto de você aqui? Vai? Vai ficar aqui? Deixa ele ficar Pode deixar ele ficar aqui pra assistir você? De repente ele faz da sorte Pra você vender um monte de CD Por falar em vender CD Deixa seu telefone de contato aqui, tá bom? É 33075956 99230448 Código 16, né? É, e também quem quiser entrar no meu Face E também é Carlos Viveiro Cantor e compositor de Leno Fazer mais uma então? Vamos lá então O que que vem agora aí? Agora então vem o Fusquinha Essa daqui as mulheres lá vão gostar, quer ver? O Fusquinha A música se chama Fusquinha? É, Fusquinha Tá aí, gente Moitinha Quando o cara é pobre Qualquer carro serve para passear Fusquinha? O Fusquinha vem tudo arrebentado Tem muito valor Eu digo assim porque tenho um caído nos pedaços Eu saio com ele e por onde eu passo Deixa a veia nada morrendo de amor A chance de sair com tudo Sei que não existe Sabendo disso elas ficam tristes E por isso eu fico morrendo de dó Eu sei que todas elas pretendem ser minhas Mas acontece que o meu Fusquinha Tem capacidade pra uma velha só Quando o cara é pobre Escolhe muito Nunca pega nada Seja ela indosa Ou seja feiosa Tem que encarar Tem que ir a fundo Mesmo que na cama Essa criatura Na hora do amor Tirar a dentadura E com a boca murcha E com a boca murcha Venha te beijar A chance de sair com tudo A chance de sair com tudo Tem capacidade Tem capacidade pra uma velha só Obrigado 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 Moitinha Esquece de levar o santo embora Deva o santo embora Valeu Tchau Valeu Obrigado São Caetano da Espingar da Veia Que te abençoe Obrigado Valeu Primeira parte Não é produtor Tem que ser um pouco descontraído Pra gente Aguentar o estresse Caipira também tem estresse Eu tenho um estresse danado